Música 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 Longe de Mais é uma parceria com Oswaldo Bottrell, um compositor mineiro, amigo de longa data, e ela é uma música que mais se assemelha com os trabalhos que eu já fiz. Ela tem muita influência de Beatles, de rock britânico, e ela é mais baladinha, tem melotrons, esses instrumentos mais, soam um pouco mais vintage. A princípio ela me gerou um desafio, a Longe de Mais, porque esteticamente ela lembra a primeira canção que nós fizemos no ano passado. Essa música tem essa atmosfera que ele tem, essa coisa de gostar de Beatles, de ouvir bastante música britânica, então a gente conseguiu deixar essa música de uma forma, eu diria, chique. Música E essa música trata bem de uma viagem que eu estava fazendo, e eu estava, e era noite, estava voltando com o vidro abaixado, e sentindo o vento na cara, e aquela sensação de querer voltar para a pessoa. É uma música muito bonita, é uma música daquela para você chegar em casa, tirar o sapato, colocar o pé em cima da poltrona, colocar ela assim, ficar quietinho, só ouvindo, ela é uma música muito bacana. Os timbres que a gente utilizou, de batera e de baixo, de guitarra um pouco mais antiga, ficou muito legal. Então, quem gosta de música mais que remete aos anos 60, ela é um prato cheio. Música Música Música